Vai chegando o Sr. Starter, esse é o terceiro páreo eliminatório, Grand Prix Farmazza 2012. Olha a partida para esse terceiro páreo, agrupados competidores, pequeno atraso para Stone Lake. Depois os demais abrigam pela primeira colocação. Aqui por fora, Desclonize, lá por dentro, Bright Finistone. Vamos acompanhar, Bright Finistone, pelas cinco nós temos Dominador Splash. A disputa é sensacional, lá por dentro, Bright Finistone. A chegada é espetacular, pela baliza cinco, Dominador Splash brigava pela primeira colocação com Bright Finistone. Vamos acompanhar. A chegada foi espetacular.